Música Web TV é a voz católica, a igreja mais perto de você, direto da Catedral Metropolitana. Nós vamos entrevistar Mons. Luiz Carlos, vigário geral e paroco aqui da Catedral Metropolitana, onde hoje acontece a apresentação do padre Luiz Eduardo como vigário paroquial. Mons. Luiz Carlos, bom dia. Gostaria que o senhor falasse deste momento. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que nos assistem. É um momento bonito aqui para a nossa paróquia da Catedral. Estamos acolhendo com muita alegria, de coração aberto, o padre Luiz Eduardo, que foi nomeado pelo nosso arcebispo, Dom João Antônio Moreira, vigário paroquial aqui da Catedral. Então, nós que despedimos do padre Wellington, agora estamos acolhendo o padre Luiz Eduardo. Ele vem para trabalhar conosco, ele vem para compor junto conosco a equipe dos padres e diáconos que atuam aqui na Catedral. E quero acolhê-lo com carinho, com amor. E toda a paróquia também já está rezando há vários dias pela sua chegada e pelo trabalho que ele vai desempenhar aqui conosco. Tudo isso para o crescimento do reino de Deus. Bom dia, bom dia a todos. Olha, a expectativa, eu acho que depois de 23 anos praticamente de ministério sacerdotal, é mais um momento de colocar-se a serviço de Deus e da igreja, onde Deus chama. Deus ama, chama e envia. E o coração deve sempre estar preparado, aberto, para todos os desafios, todos os momentos que Deus nos convoca a servi-lo. Toda a comunidade aqui da Catedral Metropolitana, há uma semana, vem rezando para a sua acolhida. Queria que o senhor mandasse mensagem para todos que estão nos assistindo, todos os fiéis. Contarei não só nesse momento em que estou chegando aqui para assumir como vigário e paroquial da Catedral, mas que sempre rezem por mim. A oração para um sacerdote nos edifica muito e nos ajuda a vencermos os desafios e as dificuldades que surgem em nossos caminhos. Espero sempre que eu esteja presente nas orações dos fiéis, não só da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, mas das paróquias das pessoas que me conhecem. Hoje é domingo, gostaria que o senhor fizesse agora as considerações finais. Estou feliz, Deus sabe o que faz. Estou aqui para servir, para aprender e para servir. E com certeza, servindo e aprendendo, serei muito feliz aqui também na Catedral de Juiz de Fora. Muito obrigada, padre Luiz Eduardo. Direto da Catedral Metropolitana, Mônica Mendes, para a WebTV, a Voz Católica. Música 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 Música